E aí meu povo, tudo bem com vocês? A gente tá indo ali, de novo, lá no açude, no laguinho. O pessoal vai jogar uma rede lá, uma tarrafa lá. Aí eu vou mostrar pra vocês. A gente pescou lá, a gente pegou um peixe, mas porque a gente chegou tarde. Agora vamos ver se eles vão pegar alguma coisa. E disseram que não tinha, porque a gente pegou pouco, mas vamos ver lá. Eu acredito que tem assim, gente. Quando joga assim, vem tudo, né? O que tiver por lá, vem. A gente vai lá ver. Gosto tudo pra vocês. Minha amiga de todas as horas. Agora eu sei. Quem cabe em mim é ela. Não é rumagem, não. Esse aqui, esse trilho que o gado passa. Tem pra cá e tem pra cá. Mas eu sei que é pra cá. Dá de ver também, né, gente? Aqui começa o mato alto, que tem formiga. Bora lá. Aqui é reta, é a parede aí, é? Aí é reta a parede. A maca. O que está acontecendo aí? A maca aqui é assim, não. É aquele material só pra que paga. O que pega ali não sai de casa. Não, o seu lugar não caiu ainda, viu, Fander? Já. É, já o cara não caiu. Agora adianta o seu aí. Pra baixo ela tava com mais três. Ela batia, ó, tava dando mais de três de água, assim, que a água tava lá naquele pé de espinho, ó. É isso aqui, Valhau. Aí saiu pra rei pra aí, foi lá naquele pé de espinho, ó. A hora que eu vi o seu caminho vendo lá, hein? Ah, tá saindo de roupa. É porque hoje a derradeira é decisão. Se o mato tá lá e esse adulto... ... ... ... ... ... E aí você vai pra frente, entendeu? ... Amarelo, só o branco que quiser aí, vira a rede. Né, Zé? 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 Pega, mas, pega logo, mas, pega ela, mas. Pega ela, mas. Pega ela, mas. É pra virar. É louco, ó. Mas nós vamos matar, pô. Tira só as traíras aí, ó. Não, pô, porque aí nós vira, deixa os filapes aí, que não adianta, pô. Mas, onde está essa traíra? É, é crime. Não, vamos só virar, né, macho? É, só virar. Tira as traíras todinha, gente. O negócio é se furar. Hein? Furar o quê? O pé já vai te afogar. Tem mais nada aí, não? Não, aí puxa a boia pra cá, a covoada. E aí, vai, macho. Deixa aqui, não, não, macho. Deixa, macho. Vira lá, macho. Ei, pra irão, hein? Peraí, é mole, é mole. Peraí, ó. Agora, a raça lá na piscina, mãe, eu quero ir trabalhar lá, não tem jeito. Aí, fica lá por a corte, tá, assim, uma greca que tem lá em casa, aquela que abaca aqui, ó. Mãe, não tá com o peixe. Tá, em um lado de comer o peixe. Não, mas comer mesmo, Zé, que aparece fiaba. É um mistério, né? É bem grande, é uma fiaba usando muito. Aí, não, depois que aquela que já é aqui, aí puxa o contrário. Aham. Não, não, puxa, puxa, mãe. Puxa, mãe. Ela é danada pra pegar peixe. Não, é mais danada que o neném, o neném. Não mora nem os pés, Marijó. Quem? Baixinho de mar, né? Quem? Baixinho de mar, né? Tem que virar a rede aqui, ó. A rede ainda tá toda dentro da carro. Tem que virar. Tem que virar. Tem que virar. O neném vai chafocar aí, aqui. Tá de cima. É, neném. Então bota o que tem que matar na enfiada ali. Tem que virar. 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 Se inscreva no canal 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 E não vale o esforço Elas tem que crescer E deu muita traíra, né? Aqueles peixão grandão Eles se alimentam delas, na verdade Por isso que eles são tão grandes e tão gordos E foi esse nosso vídeo, né? E foi esse nosso vídeo de hoje Muito obrigada a você que assistiu até aqui Se você gostou, deixa lá seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações lá pra ajudar a gente Muito, muito obrigada Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, até o próximo vídeo